Solve galera que é o Sarnaro com mais um vídeo do vídeo de hoje de mais um vídeo de Fortnite aqui pra vocês E mano, hoje não vou trazer um gameplay, não vou trazer nada Hoje é só o começo de uma série aqui no canal Eu tava querendo trazer há muito tempo, tinha algumas pessoas me pedindo Que pudesse trazer aí uma série de vídeos onde eu ia analisar youtubers, streamers e amigos, certo? Eu tô querendo muito trazer inscritos também, porém... Eu vou deixar duas séries, né? Como eu posso dizer? Eu vou ter uma série que se chama Analisando, né? Onde ela vai ser dividida em duas divisões, youtubers, streamers e subs Então se você quiser que eu te analise, cara, comenta aqui embaixo, certo? Poste um vídeo no seu canal E eu vou criar um e-mail, o e-mail é esse daqui Então vocês entram nele, certo? Me manda pra esse e-mail aqui Cara, me manda sendo uma música de copyright, certo? O que seria uma música de copyright? Seria uma música aí com direitos autorais E de preferência narrado Mas, cara, eu não vou postar Highlights, certo? Eu não vou mostrar aqui no Analisando Highlights Eu vou só fazer analisando gameplays completas Highlights vai ser bem raro eu trazer um highlight aqui pro canal, certo? O foco é gameplay completo Eu tô analisando, mostrando aí o que você achou Por que você trocou tal arma Por que você decidiu levar Sua comunicação, você narrando Não é questão de narrar, mas, tipo, você falando ali Se você entende realmente do jogo Essas coisas que eu gosto Eu não entendo o total do jogo Eu não sou pro player Mas eu entendo, eu tenho muita noção do jogo Porque eu já jogo esse jogo há mais de um ano e meio Um ano e meio Eu acho que eu engoli aqui Que foi um ano e meio da minha vida nesse jogo Um ano e meio Então, muito obrigado ao Virte, certo? Esse daí é Eu mandei mensagem pro Virte O canal dele tá aqui na descrição Lá no meu WhatsApp, certo? Eu mandei lá pra ele falando assim Mano, e aí Virte, boa noite Muitos inscritos meus estão pedindo análise de Youtubers Indiquei sua playlist, porém eles pediram a minha versão Posso fazer? É claro e obrigado Certo? Então, eu também perguntei Se podia colocar essa print aí, né? Se não, meu Deus, né? E cara, eu sei Muita gente vai falar assim Não, só porque você pediu a autorização Se não foi ele que engano Cara, o Virte, ele não é meu amigo Mas eu sou inscrito dele Eu acompanhei Eu tenho ali no WhatsApp Eu ia fazer um trabalho com ele de edição Porém o computador tá dando muitos problemas Então eu acabei nem rolando Porém, quando eu trocar de computador Com certeza eu vou trabalhar com o Virte E eu vi todo mundo Mano, a gente fica pra caramba Me dá uma atenção total Eu não vou passar lá desapeio Nem diante, tá ligado? Ele custou passar pra mim Foi por conta de trabalho Mas acabou que não rolou E ele continuou o seu sub na live dele Eu, tipo, eu como uma pessoa Se eu vejo que uma pessoa próxima de mim Meio que roubou meu conteúdo Ele fica mal Ele fica pronto Porque eu não inventei o conteúdo Mas, tipo, pô, eu já tô fazendo, tá ligado? Então eu perguntei pra ele Se podia mesmo Por respeito, tá ligado? Por eu conversar com ele Pra ele me conhecer E saber da existência do meu canal E eu pedi permissão Pra não ficar tão na cara dura Que eu roubei, tá ligado? Então eu roubei a ideia Mas, tipo, não peguei simplesmente gravei Fui lá, pedi autorização Eu pedi autorização, por exemplo, pro Olheu Jogando Que é outro youtuber aí Muito gente boa, cara Cara, gente boa Igual o Virte, mano Responde E troca ideia Bem gente boa Perguntei se eu podia trazer dicas também, né? Igual forte dicas dele Ele permitiu também Então, tipo São conteúdos que eu gostaria muito De trazer aqui pro canal Nem que é só por view, tá ligado? Porque eu quero deixar um canal completo O canal que você entra ali E fala assim Ele tem análise Ele tem Gameplay Ele tem React De compilação Então eu quero deixar um canal completo Com muitos conteúdos Pra todos os gostos de Fortnite Se você gosta de gameplay Ali Se você gosta de havite Provavelmente eu vou fazer haraite Se você gosta de compilação Eu vou trazer react De compilação Se você gosta de tal coisa Tá ali Analise também E se você gosta de dicas também Vai ter aí no canal Então lembrando galera Me manda nesse menu aqui Ainda não queria Eu vou ficar agora A sua jogada Certo? Uma jogada não A sua gameplay De inicio ao fim Por favor Não precisa ser de uma gameplay De sei lá 30 kills Mas vamos Com uma meta de 10 kills No minimo 10 kills Pra você participar Do vídeo, beleza? Qual é porque tem que fazer 10 kills? Porque senão a gameplay Tá monota Mas não adianta a gente analisar Uma pessoa que responde A partida toda Certo? Eu vou trazer youtubers Então comenta aí youtubers Que você querem BR, gringo, quanto faz Eu vou trazer Ali Mostrando Estatísticas Do jogo da pessoa Kills Vitórias Anyway Tudo ali Que dá pra ver no Fortnite Trapper E vou mostrar também Na questão Da game team Certo? Eu espero muito que vocês gostem Eu vou tentar melhorar a qualidade do áudio Eu vou comprar um vídeo novo Mano Eu vou fazer de tudo Pra poder melhorar a qualidade do canal Porque agora Filho, esse ano é Rumo ao topo da escala Meta desse ano Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido Deixem o like aqui embaixo Pra se inscrever No mais é isso galera Valeu e Valeu Tchau